Música Se você está com a sua Bíblia em mão, abre em Atos capítulo de número 7 verso de número 1 Atos capítulo de número 7 verso de número 1 Quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu intitulei de Deus rejeita a rejeição Deus rejeita a rejeição Olha para quem está ao teu lado, confirma essas palavras, diga a Ele, Deus rejeita a rejeição Semana passada nós demos ênfase nesse homem de Deus comum na igreja, chamado Estevão Que foi elencado dentre sete pessoas para exercerem o ofício da diaconia na igreja primitiva Tal ofício que nasceu a partir de uma compreensão dos apóstolos Que a igreja precisava se reorganizar, se dinamizar para atender o avanço e crescimento Que a igreja estava vivendo naqueles primeiros dias Estevão é destacado por Lucas, escritor de Atos, como sendo um homem irrepreensível De obras irrefutáveis, de palavras de sabedoria irresistíveis Estevão, genuína e verdadeiramente foi um homem de Deus Um homem comum que Deus usou de forma sobrenatural É interessante olharmos para a vida de Estevão Porque o texto dá a entender, primeiramente, que Estevão foi separado Basicamente para entregar a cesta básica Mas de repente nós enxergamos Estevão Um homem que operava sinais e maravilhas Sei lá, as viúvas vinham lá pegar a cesta básica E Estevão soltava um kamehameha nas viúvas Cheio do Espírito Santo Agia com poder Aonde ele estava E inclusive hoje Nós vamos perceber que Estevão Um membro comum da igreja Não apenas Era alguém cheio do Espírito Para operar sinais e maravilhas Mas era um pregador Que certamente causaria inveja em Charles Burgeon Mood e tantos outros pregadores Estevão No capítulo 7 Na sua defesa Perante o conselho que estava reunido para julgá-lo Ele simplesmente Prega Jesus De uma maneira brilhante Seu conhecimento histórico A sua forma de analisar o Antigo Testamento E aplicar o Novo Testamento É simplesmente brilhante e fascinante Estevão faz uma construção lógica Que começa lá em Abraão E vai culminar em Jesus Como sendo a resposta Para as perguntas da história do judaísmo E por que eu digo isso? Porque Estevão Nesse sermão Do capítulo 7 de Atos Ele descreve Aquilo que eu e você Precisamos compreender Da história de Deus Ao longo de todo o trajeto da humanidade No verso de número 1 Do capítulo 7 de Atos A palavra de Deus Diz o seguinte Então O sumo sacerdote Lhe perguntou Estas acusações São Verdadeiras? Lembre? Estevão estava diante do conselho Então O sumo sacerdote Caifás Pergunta a Estevão O que estão falando A teu respeito É verdade? Vamos orar Baixe tua cabeça Feche seus olhos Vamos conversar com o Senhor Senhor amado Obrigado por sua graça e bondade Que temos alcançado Estamos aqui reunidos Em teu nome Jesus Porque tu nos amaste Ó Pai Por causa Que teu Espírito Está entre nós Fomos atraídos Até aqui E a nossa oração Essa noite É fala conosco Senhor Lembra-nos A beleza A grandeza A maravilha Do teu Evangelho Que nos alcançou E nos transformou Clama-te ó Pai Que aqueles que ainda não te conhecem Nessa noite O Senhor possa falar Ao coração Dessas pessoas E aproximá-las De Ti De forma sobrenatural Dá-nos entendimento Dá-nos iluminação Daquilo que vamos ouvir Para que o Senhor Seja glorificado Através Da nossa vida Nós carecemos Nós carecemos Do Senhor E clamamos Uma vez mais Fala conosco Senhor Oramos dessa forma Em nome de Jesus Amém E amém Estevão Era aquele membro comum Da igreja Que havia Derrubado Todas as objeções Que haviam se levantado Contra o Evangelho Estevão Tinha uma vida Irrepreensível Então não cabia mais Aquelas pessoas Falarem Ah os crentes São ladrões Porque Estevão Tinha uma conduta Irrepreensível Não cabia mais A audiência Falar Ah os crentes São mal intencionados Porque Estevão Tinha uma conduta Irrepreensível Também Não cabia mais Falar acerca De más intenções Do povo de Deus Porque as obras De Estevão Evidenciavam O quanto A igreja De fato Era genuína Amando o pobre Socorrendo a viúva Agasalhando E acolhendo Quem chegava Nessa comunidade De igual forma Não podiam mais Falar que os crentes Eram burros Porque Estevão Ainda que um homem Simples Ele Trata o debate Em alto nível Ao ponto De calar A audiência E não ter Mais nenhum Argumento Contra ele E o que sobrou O que sobrou Foram Acusações Calúnias E difamações Infundadas Isso é muito curioso Porque de fato Quando Na lógica E na persuasão Você Desmonta Os contra-argumentos Acerca de Cristo E do Evangelho O que sobra É apenas Críticas A de Omni Apenas Críticas Que fazem Referência A pessoa Mas que na grande Parte das vezes São infundadas Sem fundamento Como de Estevão O que eles estavam Acusando Estevão Eles estavam Dizendo que Estevão Contrariava Moisés Que Estevão Estava causando Uma espécie De rebelião Que o Jesus Ao qual Estevão Pregava Queria destruir O templo Do Senhor E tantas Outras Calúnias E difamações Então Diante do Conselho A bola Quicou Na frente Estevão O sumo Sacerdote Perguntou Essas palavras São Verdadeiras E aí Estevão Então Começa A destrinchar O seu sermão No verso De número 2 Estevão Respondeu Dizendo Irmãos Irmãs Ouça-me O Deus Glorioso Apareceu Ao nosso Antepassado Abraão Na Mesopotâmia Antes de ele Estabelecer Em Arã Estevão Vai para Raiz Do povo Hebreu Citando O patriarca Abraão Patriarca Tal Que eles Se orgulhavam De ser Filhos Então Estevão Salienta Abraão Dizendo Abraão Estava Vivendo Uma vida Comum E de repente Deus Interviu Na história Deus Foi ao Encontro De Abraão Não foi Abraão Que buscou O Senhor Deus Buscou Abraão Abraão Não conhecia O Deus Verdadeiro A humanidade A humanidade Havia sido Destituída Da glória De Deus No jardim Do Éden Não tinha mais Relacionamento Com Deus Entretanto Deus Interviu Na história Ele interrompeu A história E se encontrou Corporalmente Visivelmente Com Abraão Ele falou Com Abraão Deixando evidente Que não há nenhum Mérito No próprio Abraão Mas o mérito É completamente De Deus E quando Então Deus Aparece Abraão Deus Dá uma Promessa Abraão E qual É a promessa Que Deus Dá a Abraão Abraão Por meio De você Todas As nações Da terra Serão Abençoadas Estevão Estava Lembrando Qual era a promessa A promessa É que Da semente De Abraão Nasceria Alguém Que abençoaria Todas as ações Da terra Obviamente Que Estevão De certa forma Já estava levando Os ouvintes A compreenderem Que a promessa Não se encerrava Em Abraão Que Abraão Era um meio Que Deus usaria Para abençoar Todas as ações Da terra Mas é através Da semente De Abraão Que todas as ações Da terra Seriam abençoadas Quem é a semente De Abraão? Jesus Cristo Era isso Que Estevão Estava deixando Nas entrelinhas Para a audiência Dizendo Ei Jesus Cristo É o filho Prometido De Abraão Não é Isaac É Jesus Cristo Isaac Isaac É o meio Natural Pelo qual O Cristo Veio ao mundo Entretanto Não é Isaac Que abençoará Todas as ações Da terra É da sua Semente Que nascerá A semente Da salvação De todo aquele Que crê Que é Jesus Cristo E você Você lembra De quanto Isso foi Eu diria Emblemático Para Abraão E para Sara A palavra De Deus Fala Que Abraão Já estava Em idade Avançada Sara Era estéreo Não podia Ter filhos Então O anjo Do Senhor Apareceu Abraão E falou Para Abraão Abraão Você vai ter Um filho Sara Estava dentro Da barraca Da casa Onde eles moravam E ela ouviu E o que a palavra De Deus Diz acerca De Sara É que ela Deu risada Não sei porque Ela deu risada Talvez ela pensou Para Abraão Não dar conta Não O homem Já está Velho A coisa Não está Funcionando Muito bem Acho Que Deus Não vai Cumprir Essa promessa Sara Rejeitou Escute Que isso É bem Importante Ela Rejeitou A promessa De Deus E rejeitou Abraão Abraão Como aquele Pelo qual Deus usaria Depois de ter Levão fala De José Está no verso 9 Do capítulo 7 A palavra de Deus Diz Os patriarcas Ou seja Os irmãos De José Tiveram Inveja De seu irmão José E o venderam E o venderam Como escravo Para o Egito Mas Deus Estava Com Ele É interessante Olharmos para José Porque Normalmente A história De José É lida De forma Antropocêntrica Como assim? Provavelmente Você ouviu Já a história De José Como sendo Um exemplo Para que você Prospere Mas a história De José Na verdade É uma Tipologia Do Cristo Que haveria De vir Ou seja José É um tipo De Cristo Para de forma Didática Ensinar Ao povo Aquele Que haveria De vir Como assim? José Como Cristo Foi rejeitado Pelos seus José Como Cristo Foi Vendido Como escravo A morte José Para os seus Irmãos e Família Estava morto Como Cristo Morreu José Como Jesus Voltou Dos mortos E por Seu meio Aqueles Que o rejeitaram Foram Salvos Ou seja O sermão De Estevão A essa altura Do campeonato Talvez Você esteja Percebendo Está falando Do quê? De um povo Teimoso Que Deus Quer salvar Que Deus Quer abençoar Que Deus Quer favorecer Mas eles O rejeitam De todas as Formas Possíveis Abraão Exemplifica Isso José Exemplifica Isso José Foi rejeitado Pelos seus Irmãos Ao ponto De ser Vendido Como escravo Posteriormente Estevão Seu sermão Vai para um outro Personagem Bíblico Chamado Moisés Já ouviu falar De Moisés? Olha aí Já ouviu falar Que abriu o mar Vermelho Que fez água Sai da rocha Com seu cajado Olha só O que Estevão Fala Seca de José No verso 25 Do capítulo 7 Imaginou Que seus irmãos Israelitas Entenderiam Que ele havia Sido enviado Por Deus Para resgatá-los Mas isso Não Aconteceu Remontando A história De Moisés De forma Muito breve Moisés Nasceu No ventre De uma Hebreia Num tempo Onde os Filhos Mais novos Estavam Sendo mortos Pela ameaça Eminente Do povo hebreu Que crescia E se multiplicava Então A sua mãe Colocou José Moisés Em um cesto De betume No rio Nilo E a filha Do faraó Encontrou Moisés Você lembra Dessa história? Moisés Aquele que haveria E deveria Ter sido morto Por faraó Cresceu Na corte De faraó Versado Em toda a ciência Toda a filosofia Todo entendimento Egípcio Então Depois de Quarenta Anos Moisés Vai dar um Rolê Pelo Egito E dando uma Volta Pelo Egito Ele vê O povo hebreu Ele olha No reflexo Da água E diz Parece Comigo Tem As características Físicas Como a minha Moisés Percebe Que ele Também era Um hebreu E percebe Que o seu povo Estava sendo tratado De forma Errada Ruim Pesada Faraó Estava pesando O povo hebreu Os soldados Egípcios Estavam causando Todo tipo de Tortura Para o povo hebreu Pesando o trabalho Fazendo-os trabalhar De forma penosa Não permitindo Que eles adorassem Ao Senhor Tirando deles O dia do descanso E tantas outras coisas Então Moisés Tomado de angústia Ele decide Dar um jeito E o que Moisés Faz? Pega dois soldados Egípcios E mata Enterra Sobre areia E o que o povo Hebreu Faz acerca de Moisés O rejeita Diz Você é um assassino E para não Entregar Moisés Moisés Então foge Para o deserto Rejeitado Pelos seus Irmãos Mas Moisés Depois de 40 anos No deserto Volta para o Egito E agora Ele é o grande Libertador Do Egito Você consegue Perceber Que Moisés É um tipo De Cristo É O salvador Que é rejeitado E depois Vai ao encontro Daqueles Que o rejeitaram Não apenas isso Estevão No seu sermão Avança Falando Como O povo Hebreu Era um povo Teimoso Daqui a pouco Eu vou chegar em você Tá bom? Fique tranquilo Como o povo Hebreu Era teimoso Deus Queria Os abençoar Deus Os favorecia Deus Fazia milagres Deus Abria portas Deus Abria mares Deus Fazia Pão Descer do céu Fazia condornizes Alimentá-los Do deserto E ainda assim Esse povo Rejeitava Todo cuidado Todo favor Todo zelo De Deus Estevão Ainda fala Sobre uma outra Rejeição do povo Tá no verso 39 Onde Estevão diz Mas nossos Antepassados Se recusaram A obedecer Moisés Quem é Moisés Além de profeta Ele é Legislador Sobre o povo Moisés É o cabra Que lá no monte Sinai Recebe as tábuas da lei Enquanto já Ouviram falar Desse cabra E que dá ao povo As diretrizes Sobre como o povo Deveria viver Mas o que o povo Hebreu fez Em relação a Moisés E a lei Mais uma vez O rejeitaram Deus estava dando Ao povo Um código De conduta Para abençoá-los E o que esse povo faz Constrói Para eles Uma estátua De ouro Para adorar Outro Deus Que não Deus verdadeiro O povo Teimoso Um povo Que é amado Por Deus Feito Adolescente Apaixonado Por outra E que Rejeita Com unhas e dentes Essa paixão De um Deus Bondoso Misericordioso Gracioso Que persegue Que persegue O seu povo Amorosamente Para salvá-los Para abençoá-los Para guardá-los Para protegê-los Ainda se não bastasse Estevão Fala sobre um outro Momento da história Do povo Hebreu Dizendo Davi Encontrou Favor Diante de Deus E pediu Para construir Um templo Permanente Para Deus De Jacó Mas foi Salomão Quem o construiu Estevão Chega a um outro Momento da história Do povo hebreu A construção Do templo E o que aconteceu Com o templo Olha que loucura Talvez você nunca Ouvi falar sobre isso Mais um pouco De aula de Veto Testamento Deus construiu O templo Para ser um Símbolo Da sua presença Amém Mas a pergunta Que eu lhe faço É A presença De Deus Era restringida Ao templo Sim ou não? A resposta É não Deus não habita Em templos Feitos por mãos De homens Isso ele já havia Falado A Salomão Que seria o Construtor do Templo Porém O povo hebreu Rejeitou Deus E amou O templo Amavam Mais o ouro Do templo Do que o Deus Do templo Amavam Mais as pedras Do templo Do que o Espírito De Deus Que estava Revelado No templo Mais uma vez O povo hebreu Teimoso Rejeita O favor As bênçãos De Deus A última A última Fala De rejeição Que Estevão Aponta Está no verso 52 Onde ele diz o seguinte Que profetas Seus antepassados Não perseguiram Mataram Até aqueles Que predizeram A vinda Do justo A quem Vocês traíram E assassinaram O que Estevão Está falando Agora Escute aqui Estevão Está falando Que Deus Mandou Diversos Profetas Para alertar O povo E dizer Se arrependam Volte-se para Deus Indireita Seus caminhos Vocês estão Indo por caminhos Tortuosos E sabe O que o povo Hebreu fez Quando os profetas Se levantaram Acredite Eles Rejeitaram Os profetas A história Conta Por exemplo Que Jezabel Perseguiu Vorazmente Elias Deus poupou Elias O arrebatando Ao céu De forma Sobrenatural Por exemplo Isaías Conforme a tradição Judaica Foi cerrado Ao meio Em um tronco De árvore Jeremias Foi apedrejado Até a morte João Batista Foi decapitado E sua cabeça Foi colocada Em um prato Numa celebração Terrível De Herodes Antipas Um povo Que rejeitou Os profetas De Deus Agora deixa Ele fazer Uma pergunta Se o Sermão De Estevão Tivesse Um título Qual Qual Título Que você Daria Esse Sermão Talvez A Teimosia De um Povo Quantos aqui Acham que é um bom título Para esse Sermão A Teimosia Do povo Ou Talvez A rejeição De um povo De um povo Em relação De um povo Quantos acham que esse segundo título É melhor A grande questão Que Estevão está Apontuando Sabe o que é? Daqui a pouco eu vou chegar em você É que ao longo Da história Deus amou a humanidade De múltiplas formas Deus interviu na história Em Abraão Deus levantou José Deus levantou Moisés Deus chamou Davi Deus deu visão A Salomão Deus levantou Noé Deus levantou Profetas Deus levantou Isaías Deus levantou Jeremias E o povo em todo Tempo Rejeitou Ao Deus Criador Dos céus E da terra Por que? Ah, porque eles tinham Muita coisa para fazer Porque talvez Como nos dias de Noé Eles tinham que casar Estavam muito ocupados Tinha muitas tarefas No campo Não tinham tempo Para Deus A história do povo hebreu Na verdade Remonta A história da humanidade Que se voltou Contra o seu Criador E seu Criador Ainda que rejeitado Insistentemente Continuou Perseguindo O seu povo Deixa eu lhe falar uma coisa Se você está aqui Essa noite Você só está aqui Não porque você está Buscando a Deus Mas porque Deus Está te buscando Porque Deus Está te procurando Porque Deus Está te abraçando Porque Deus Está insistindo Na sua vida Dia após dia O que a palavra De Deus Fala Cerca de Deus É que as suas Misericórdias Se renovam Todas as manhãs Ainda que Não sejam Não sejam bons Não busquemos Se hoje o dia Amanheceu Amanheceu Porque Deus Insiste em nos Achar Porque Deus Insiste em nos Procurar Porque Deus Insiste em nos Encontrar Porque Deus Ainda que rejeitado Continua nos Amando Isso não é Maravilhoso Agora vamos Ver o fim Do sermão De Estevão Verso de número 54 em diante Acompanhe a leitura Os líderes Judeus Se enfureceram Com a acusação De Estevão Rangiam os dentes Contra eles Qual era a acusação De Estevão? Vocês rejeitaram A Deus Rejeitaram Os profetas Rejeitaram Moisés E nos últimos dias Vocês rejeitaram O Filho de Deus Isso deixou O conselho Enfurecido Rangendo os dentes Mas Estevão Cheio Do Espírito Santo Olhou firmemente Para o céu E viu A glória De Deus E viu Jesus em pé No lugar de honra A direita De Deus Olhem Disse ele Veja os céus Aberto E o Filho do Homem Em pé No lugar de honra A direita De Deus Ele está Para os ouvidos E aos gritos Enfureceram-se Lançaram-se Contra ele Arrastaram-na Para fora da cidade E começaram A apedrejá-lo Seus acusadores Tiraram os mantos E os deixaram A seus pés De um jovem Chamado Saulo Guarde esse nome Porque depois Ele vai ser Um grande homem De Deus Enquanto Atiravam as pedras Estevão orou Senhor Senhor Jesus Recebe o meu Espírito Então caiu De joelhos E aqui está A conclusão Do sermão De Estevão E gritou Senhor Não Os culpe Por este Pecado E com isso Adormeceu Estevão Estevão Diante do Conselho Da religião Judaica Estava dando Provas cabais De quanto Deus amou Aquele povo E de quanto Aquele povo Rejeitou Vez após Vez O Senhor Mas Estevão É interrompido Porque Certamente Aquela pregação Estava ofendendo O orgulho A vaidade Daqueles religiosos Que diziam Nós não rejeitamos A Deus Pelo contrário Nós somos servos De Javé Nós adoramos Ao Deus Verdadeiro Nós adoramos O Senhor Dos céus E da terra E eles Enfurecidos Fizeram o que Com Estevão? Mais uma vez Mataram O profeta Que Deus Levantou Para demonstrar O seu amor Por eles Mas é maravilhoso Estevão Porque Estevão É pregador raiz Ele não se cala Até o sermão Dele acabar E aí Então Ele faz A conclusão Do seu sermão Qual é a conclusão? Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que estão fazendo Qual é a conclusão Do sermão De Estevão? Um povo Que rejeitou A Deus Continua Não sendo Rejeitado Por Deus Um povo Que rejeitou O amor De Deus Continua Sendo amado Por um Deus Que insistentemente Continua Os amando Talvez Você pense Que isso Diz respeito Ao povo Hebreu Ao povo Judeu Mas sabe De uma coisa Eu acho Que isso Diz respeito A muitos De nós Que insistentemente Deus Ter nos amado Deus Ter nos guardado Deus Ter mandado Profetas Amigos Família Que tem sido Usado Pelo Senhor Para nos amar Nos abraçar Para nos atrair Até Deus E nós Como o povo Hebreu Continuamos Rejeitando A Deus Mas a grande Beleza Desse sermão Sabe qual é? É o título Dele Deus Rejeita A rejeição Deus É longânimo E paciente Querendo Que muitos Cheguem Ao arrependimento Escute aqui Meu irmão Talvez Durante Uma vida Toda Você Tem rejeitado A Jesus Talvez A tua Vózinha Há anos Dobre os joelhos Para orar Pela tua vida E você Dá risada Dela Talvez Talvez Teus pais Já te carregaram De tudo Quanto é tipo De jeito Para a igreja E você Continua Rejeitando Ao Senhor Talvez Teus amigos Só faltarem Te carregar No colo Para trazê-lo Ao Senhor E você Continua Rejeitando A Deus Eu gostaria De falar Na minha carne Eu gostaria De falar Que esse Deus Que você tem Rejeitado Está furioso E quer te matar Mas a verdade Bíblica É que esse Deus Que tem te rejeitado Continua Te amando E como o pastor Que perdeu Uma ovelha Deixa todas as outras Para encontrá-lo E talvez Essa noite Seja a noite Aonde O Deus Rejeitado Por você Está te encontrando E dizendo Eu continuo Te amando Lembra Tua vozinha Foi eu Que enviei Lembra Aquele amigo Foi eu Que enviei Lembra Aquela igreja Foi eu Que coloquei Ela no seu caminho Lembra Aquela mensagem No whatsapp Foi eu Que usei Aquela pessoa Para te abençoar Lembra Aquele abraço De aniversário Foi eu Que enviei Aquela pessoa Lembra No dia Que você Estava chorando A perda Do seu pai Foi eu Que te consolei Lembra Aquele dia Que você Estava sozinho Era a minha Companhia Que estava lá Eu sempre te amei Eu sempre te busquei Como um pastor Que procura Sua ovelha perdida Mas você Sempre me rejeitou Como o povo hebreu Que insistentemente Rejeitou Os profetas E o próprio Filho De Deus Agora Diante Dessa mensagem Eu quero te fazer Uma pergunta Você vai Continuar Rejeitando A Jesus Você vai Apedrejar Mais um Profeta Você vai Me apedrejar Ainda que talvez Não corajosamente Com pedras Mas com palavras E pensamentos Ou Definitivamente Você vai Perceber O quanto Jesus Insistentemente Extravagantemente Inexplicavelmente Inenarravelmente Continua Te amando Continua Estendendo a mão Continua Te procurando Continua Te buscando Não porque Você Tem algum Valor Em si próprio Mas porque Ele Em seu amor Bondade E valor Decidiu Te amar A história Do povo hebreu É a nossa História A história De um povo Que rejeitou O Senhor Mas que o Senhor Continu Amando João Capítulo 3 Verso 18 Eu quero ler Essa passagem Quando a palavra De Deus Diz Não há Condenação Alguma Para quem Crer nele Mas quem Não crer Nele Já está Condenado Por não Crer no Filho único De Deus E a Condenação Baseia-se nisto A luz Veio Ao mundo Mas as pessoas Amaram Mais a escuridão Que a luz Porque seus Atos Eram Maus Volta e meia Alguém me pergunta Pastor Você não acha Deus Um Deus Tirano Que condena As pessoas Sem dar A elas A oportunidade De salvação E a minha Resposta É um Veemente Não Não Nós Todos Já estávamos Condenados Nós Todos Somos Merecedores Da ira De Deus Nós Todos Rejeitamos A Deus Nós Todos Não Buscamos A Deus Não Amamos A Deus Não Nos Importamos Com as Coisas De Deus Rejeitamos Sua Lei Sua Justiça Nós Todos Mas Deus Nos Amou Ao ponto Que entregou Seu Filho Não Para Condenar Nos Porque Já Estávamos Condenados Mas Para Nos Salvar Pastor Qual É a Base Da Condenação Daquele Que Será Condenado Sabe Qual É Rejeitar Mais Uma Vez Deus Na Pessoa De Cristo Revelado Todo Aquele Que Negar O Filho Nega O Pai Escute Aqui Talvez Você Esteja Procurando Mais Uma Desculpa Para Tentar Rejeitar A Deus Dizendo Ah Eu Não Creio Jesus Eu Não Creio Que Ele Era Deus Eu Não Creio Isso Não Creio Aquilo Outro E Mais Uma Vez Como Humanidade Você Esquiva E Vive Caminhando Para Longe Do Senhor Eu Preciso Dizer A Você Que Jesus Te Trouxe Até Aqui Essa Noite Para Dizer A Você Ainda Que Você Me Rejeite Eu Continuo Te Amando Ainda Que Você Me Rejeite Eu Continuo Te Amando Eu Posso Ouvir Um Glória a Deus Para Isso Ainda Que Você Vire As Costas Para Mim Eu Continuo Olhando Para Você Ainda Que Você Se Volte Contra Mim Eu Continuo Te Amando É Maravilhoso Esse Demais Para Caber Na Nossa Mente Não É Porque Vamos Combinar Gente Eu Sou Daqueles Difficinho Virou As Costas Para Mim Beijo Tchau Agora O Nosso Deus Santo E Justo Continua Nos Amando Continua Buscando Aqueles Que O Rejeitaram Baixe Tua Cabeça Feche Seus Olhos Eu Creio Que Tem Pessoas Aqui Que Como Aquela Audiência De Estevão Insistentemente Repetidamente Tem Rejeitado Ao Senhor Eu Quero Dizer Para Você Meu Irmão Chega Chega De Fugir De Deus Chega De Fugir Do Amor De Deus Chega De Tentar Escapar De Um Deus Tão Amoroso Que Insistentemente Continua Te Amando Se Você Não Tem Tido Uma Vira Com Deus Mas Nesta Noite De Uma Forma Inexplicável E Sobrenatural No Teu Coração Você Está Convencido De Que Jesus É Deus De Que Somente Ele Pode Te Salvar E De Que Ele Quer Te Salvar Se Você É Essa Pessoa Eu Quero Dizer Que Essa Impressão No Teu Coração Ela Só Existe Porque Deus Está Te Buscando Por Isso Se Você É Essa Pessoa Que Não Tem Uma Vida Com Deus Mas Deseja E Anseia Conhecê-lo E Ter Uma Vida Com Ele Aí No Se Lugar De Cabeça Baixa Olhos Fechados Se Você Essa Pessoa Faça Comigo Essa Oração Abraçando Ao Deus Que Você Rejeitou Até Agora Aí No Seu Lugar Repita Comigo Essas Palavras Diga Assim A Jesus Ele Está Aqui Ele Te Ouve Diga Assim A Ele Senhor Jesus Eu Reconheço Que Sou Pecador E Que Até Hoje Eu Tenho Fugido De Ti Jesus Eu Confesso Que Ainda Que Você Tenha Me Amado Eu Tenho Rejeitado O Senhor Dia Após Dia Me Perdoa Jesus Eu Tenho Muitas Dúvidas Eu Tenho Muitos Questionamentos Mas A Grande Verdade É Que Eu Sei Que Eu Preciso De Ti E Por Isso Jesus Eu Me Rendo A Ti Reconheço Que Tu És O Único Que Pode Me Salvar E Único Senhor Sobre Todas As Coisas Eu Clamo A Ti O Teu Favor Receba Minha Vida Em Tuas Mãos Eu Faço Essa Oração Em Nome De Jesus Amém E Amém Todos Ainda De Cabeça Baixa Olhos Fechados Se Você Feira Sua Oração Levante Uma Das Suas Mãos No Seu Lugar Eu Quero Te Ver Eu Quero Orar Por Você Você Feira Sua Oração Levante Uma Das Mãos Deus Está Fazendo Algo Lindo Na Tua História Hoje Jesus Te Trouxe Até Aqui Para Dizer Ainda Que Você Me Rejeite Eu Continuo Te Amando Deus Nessa Noite Está Buscando Você Nesse Lugar Longícuo Que Você Tem Vivido De Deus Para Aproximá-lo Dele Você Que Levantou Sua Mão Aí No Seu Lugar Mesmo Por Gentileza Coloque Se Em Pé Eu Quero Orar Por Sua Vida Nesse Momento Você Que Levantou Sua Mão Fique Em Pé No Seu Lugar Nós Vamos Orar Por Sua Vida Nesse Momento Deus Está Fazendo Algo Extraordinário Na Tua História Hoje Se Você Está Nos Acompanhando Via Transmissão E Fez Oração Se Rendendo A Jesus Eu Quero Te Encorajar Nos Comentários A Colocar Eu Me Rendo A Jesus Queremos Orar Por Sua Vida Também Nesse Momento Quero Convidar A Igreja Que Está Próximo Esses Irmãos Abraçá-los Você Que Está Sentado Estenda Suas Mãos Direção A Eles Vamos Orar O Senhor Deus Está Fazendo Algo Maravilhoso Essa Noite Senhor Nós Te Louvamos Nós Te Bem Dizemos E Te Agradecemos Porque Reconhecemos Que Ninguém Vai Ao Senhor Se O Senhor Mesmo Não Trouxer Obrigado Pai Porque Mesmo Em Meio A Nossa Rejeição O Senhor Não Nos Rejeitou E Teu Amor Insistente Tem Nos Alcançado Dia Após Dia Nós Reconhecemos Que Todo Mérito É Teu Que Foi O Senhor Que Interviu Na História Para Estabelecer Um Caminho De Salvação A Nós E Baseados Nisso Nós Queremos Clamar Pela Vida Dessas Pessoas Que Hoje Se Rendem A Ti Senhor Encha As Do Teu Espírito Dê Elas A Paz Que Cede A Todo Entendimento Revistas Da A A Alegria Que Vem Do Senhor E Na Vida Delas Junto A Ti Nós Oramos Nós Colocamos Diante Do Senhor E Clamamos O Teu Favor Em Nome De Jesus Amém E Amém Você Pode Dar Uma Salva De Palmas Glorificar A Jesus Aleluia Eu Quero Convidar Toda A Igreja Colocar Se Em Pé No Se Lugar Você Que Filiou A Oração Escute Aqui Deus Está Fazendo Algo Extraordinário Na Sua Vida Junto Com Aqueles Que Estão Visitando A Gente Pela Primeira Vez Assim Que Acabar O Culto Daqui A Pouco Nós Queremos Te Convidar A Nosso Lounge Nós Queremos Te Abraçar Te Acolher E De Alguma Forma Te Ajudar Na Caminhada Que Cremos Que Se Inicia Hoje No Mais Uma Lição Para Nós Enquanto Igreja A Grande Verdade É Que Quando Cristo Nos Salvou O Que Aconteceu Naquele Dia Sabe O Que Foi Nós Desistimos De Rejeitar Um Deus Que Nos Perseguia Nós Desistimos De Virar As Costas A Um Deus Que Nos Procurava Nós Decidimos Abrir A Porta De Um Deus Que Batia A Nossa Porta E Vamos Combinar A Gente Não Vale Tanto A Pena Assim Não Mas Deus Continuou A Nos Amar E Sabe Qual Lição Que Nós Aprendemos Enquanto Discípulos De Cristo Nós Aprendemos A Lição De Amarmos Insistentemente As Pessoas Tanto Quanto Deus As Ama Olha Para Quem Está Teu Lado E Diga Insista Em Me Amar Continue A Amar Ainda Que Sejamos Rejeitados Continue Amando Existe A Biografia De Um Grande Homem De Deus Chamado Oswald Smith Foi Um Missionário Inglês Que Tinha Orfanatos E Assim Por Diante E A Biografia Dele Conta Um Episódio Muito Curioso Sabe Qual No Dia Da Sua Morte Enterro O Pastor Que Estava Oficiando Seu Enterro Fez A Pregação Do Evangelho E Fez Um Apelo De Salva De E Um Homem Em Meio Aquela Multidão Que Estava No Seu Enterro Rendeu Se A Jesus Algumas Semanas Depois Os Os Biógrafos Dele Foram Pegar Os Livros Agendas De Oração Que Oswald Smith Tinha Então Foram Procurar Na sua agenda De oração Os motivos De oração Ao qual Ele Lia E Orava Semana Após Semana E Dentro Dos Vários Motivos De oração Eles Perceberam Constataram Insistentemente Oswald Smith Orando Dia Após Dia Por Cerca De 20 Anos Por Um Mesmo Amigo E Adivinha Quem Era Esse Amigo O Amigo Que No Dia Do Enterro Dele Levantou A Mão Dizendo Que Queria Jesus O Que Essa História Nos Fala Essa História Nos Fala Sobre Um Amor Que Insiste Que É Paciente Que É Longânimo O Amor De Deus Por Nós É Dessa Forma E Como Diria Spurgeon Não Espere Ser Amado Em Um Mundo Onde O Filho De Deus Foi Rejeitado Talvez Como Estevam Sendo Apedrejados A Nossa Pregação Vai Ser Pai Perdoa Eles Porque Eles Não Sabem O que Fazem Eles Estão Rejeitando O teu Amor Mas Estão Cegos Para Isso Por Isso Meu Irmão Que O Senhor Possa Te Capacitar De Um Amor Sobrenatural E Insistente Por Aquelas Pessoas Ao Seu Redor Amém Glória A Deus Por Isso E E E Tudo Bem Você Acabou De Ouvir Uma Mensagem Poderosa E Transformadora E Para Você Não Perder Nada Se Inscreva No Canal Ative Sininho Porque Sempre Quando Nós Entramos Ao Vivo Você Vai Receber Uma Notificação Para Não Ficar De Fora E Eu Tenho Algo Para Você Eu Vou Deixar Aqui Duas Indicações Então Já Clica E Continue Recebendo Mais De Deus Um Abraço E Até A Próxima Tchau